Histórias, histórias, brigas e mais brigas Tudo separa a gente, a saudade não facilita A cada testamos de tudo pra essa relação Sempre sou o culpado e ela torna a drogação Mas você tem que entender uma coisa, tá? Posso te fazer chorar, posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Como eu empurrar, como eu empurrar Te fazer chorar, posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Como eu empurrar, como eu empurrar Oi deixa o ciúme de lado e vem pra movimentação O beat tá batendo forte, em musica, embrasadão Eu tenho essa juiz, desce o corote que ela vai descer loucona Bate toma, bate na bunda da doidona Bate toma, bate na bunda da doidona Bate toma, bate na bunda da doidona Bebe tanto álcool que sai da festa em coma Bate toma, bate na bunda da doidona Bate toma, bate na bunda da doidona Bate toma, bate na bunda da doidona Posso te fazer chorar Posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Como eu empurrei Como eu empurrei Te fazer chorar Posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Como eu empurrei Te vi que é naipe Te vi que é naipe Te vi que é naipe É o DLN tá fobado Tá fobado Posso te fazer